E aí, bora fazer doce de leite? Tire o rótulo de uma lata de leite condensado e coloque na pressão e preencha com 2 litros de água. Ou embale uma caixa de leite condensado com no mínimo 5 voltas de papel alumínio, coloque na panela de pressão e preencha também com 2 litros de água. Cozinhe por cerca de 60 minutos após pegar pressão. Retire com cuidado e leve ao freezer por cerca de 40 minutos e está pronto! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma